Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a sua Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí não, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, bem junto aos céus Para fugir das aflições da dor Um beijo puro na catedral do amor